Nesse vídeo nós vamos fazer uma música juntos, um single que vai levar mais ou menos uns cinco minutos para ficar pronto, utilizando apenas ferramentas gratuitas. Eu estou falando de compor uma música do zero, a melodia, a harmonia, a letra da música e até mesmo a arte da capa desse single. E para conseguir fazer isso em tão pouco tempo a gente vai utilizar a inteligência artificial. Então fique até o fim porque eu tenho certeza que você vai ficar bem impressionado com o resultado que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. Depois que a gente terminar a gente vai ver se isso é uma coisa para a gente comemorar ou se é para a gente ficar meio preocupado. Seja bem-vindo ao futuro. Olá meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da Tev Studio. Caso você não tenha parado para anotar, já faz algum tempo que boa parte de tudo que a gente veja, tudo que a gente ouve, tudo isso compartilha de uma mesma tecnologia. Tudo isso num passo de um grande código binário. Tudo controlado aí é por uma centena de diferentes tipos de algoritmos, linhas de código de programação. A verdade é que dentro do computador uma música é igual a uma foto de JPEC. Tudo não passa de zeros e uns. São dados digitais. E se você quiser saber mais a respeito do que é som digital, como é que ele funciona dentro do computador, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente fez exatamente nesse assunto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o volume maciço desses dados que foram coletados ao longo das últimas décadas é que possibilitou o que a gente chama hoje uma inteligência artificial. E eu disse décadas, porque os primeiros estudos relacionados à inteligência artificial começou lá por volta de 1950, quando Alan Turing, pioneiro da computação, publicou um artigo chamado Máquinas de Computação e Inteligência, que propõe o seu teste Turing para comprovar a inteligência das máquinas. Uma espécie de um teste de perguntas e respostas que eram feitas para máquinas e seres humanos, com o intuito de provar que a máquina ia reagir de diferentes formas de acordo com a mudança dessas perguntas. Enfim, de lá pra cá, muita coisa mudou. E atualmente, no que diz respeito à produção musical, por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada de diferentes formas. Alguns programas de inteligência artificial são capazes de produzir uma música por completo, incluindo a própria criação da música, composições, melodias, harmonias, que pode ser até interessante para compositores que desejam explorar novas ideias, por exemplo, ou para compositores iniciantes que não tem muita noção por onde começar na hora de criar uma música do zero. Já já a gente vai ver isso na prática. Assim como vários programas de produção musical, já utilizam inteligência artificial na hora de mixar e de masterizar uma música. Ideal para compositores que pretendem economizar um pouco do tempo, investimento, ou até mesmo para auxiliar produtores que possuem certas dificuldades de compreender os conceitos básicos de mixagem e de masterização. A inteligência artificial também já pode ser utilizada para analisar e extrair certas informações de uma determinada música, como gênero, tons, estilos. Isso pode ser muito útil para, por exemplo, na hora de oferecer um serviço para que você possa ouvir o tipo de música que você gosta de ouvir. Assim como também isso pode ser útil para que artistas possam entender um pouco o que os outros artistas estão produzindo e utilizar essas informações como referência na hora de criar sua própria música, uma compreensão mais apurada do mercado, baseada em dados, ou utilizar a inteligência artificial na hora de produzir música, utilizando alguns instrumentos virtuais ou até mesmo utilizar esses sons em shows ao vivo, na hora, por exemplo, de manter a voz aí de um cantor afinado, durante o show. Um dos principais elementos da inteligência artificial são as redes neurais recorrentes, ou RNN, que basicamente é o processamento de dados ligados à capacidade de processamento de dados em sequência. Imagina você aí viajando pelo mundo, você está lá em outro país, aí você chega de frente com uma pessoa, você se apresenta, no momento em que você disser para ela que você é brasileiro, essa pessoa já vai começar a pensar, por exemplo, em praias, na Amazônia, no Cristo Redentor, na Seleção Brasileira. Se você precisar dizer absolutamente nada, a inteligência artificial funciona exatamente da mesma forma. Quando você entra em algum desses sites que a gente vai utilizar aqui hoje nesse vídeo, você vai ver que vão ter perguntas como, por exemplo, qual é o clima que você quer nessa música? É uma música mais alegre? É uma música mais triste? É uma música mais rápida? É um heavy metal? É uma música eletrônica? Ou o tom da música que você quer usar? Quando você fizer isso, a inteligência artificial pode, por exemplo, utilizar um gráfico de emoções para determinar qual é a progressão de acordes ideal para todas essas informações que você acabou de inserir. Se você não sabe o que é gráfico de emoções, escreve aí nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso, porque esse é um método muito interessante de utilizar quando você vai compor uma música. Vale muito a pena a gente fazer um vídeo aqui no canal falando desse tema. Enfim, eu estou explicando aqui de uma maneira mais simples, mas para mostrar que realmente existe uma lógica, e essa lógica não é assim tão complexa de entender. Porque o que já está acontecendo com a inteligência artificial já é tão impressionante, e para você não ficar achando que é voodoo, que é magia negra, na verdade, somos nós mesmos que estamos alimentando todas essas informações ao longo das últimas décadas. E agora a gente começou a colher os resultados disso. E atualmente existem praticamente três grupos de inteligência artificial. A inteligência artificial estreita, que são sistemas que podem realizar uma única tarefa, de forma muito específica, que possui ali um conjunto de conhecimento limitado. Que não é tão limitado assim, porque a gente já está falando aqui de inteligência artificial. Aqui praticamente entra tudo que a gente já utiliza hoje em dia e nem percebe. Como quando você remove o fundo de uma imagem, ou quando você precisa de ajuda aí de um programa na hora de criar uma progressão de acordes. Ou até mesmo quando você utiliza aí os famigerados streamings para divulgar a sua música. Tudo isso faz parte dessa inteligência artificial ANI, que embora seja limitado, traz aí resultados bem interessantes. A segunda é a inteligência artificial geral, ou AGI, que são sistemas capazes de realizar qualquer tarefa intelectual. Mas ainda não podem fazer nada fora do âmbito do seu conhecimento. Essa é a tecnologia que a gente vai usar nesse vídeo aqui para fazer a nossa música. E o terceiro grupo é a super inteligência artificial. Trata-se de um sistema que é capaz de realizar qualquer tipo de tarefa intelectual. Bem como tarefas que vão até além do seu escopo, que foi pré-determinado. Essa ainda parece que a gente ainda não chegou completamente. Até onde eu sei, pelo menos. E é nesse tipo de inteligência que para muita gente mora o perigo. Enquanto isso, coloque aí nos comentários se você é favor ou contra da utilização de internet. De internet. De inteligência artificial para produções artísticas. Você acha que a gente está caminhando aí para a nossa própria destruição? Você acha que é possível que a gente se torne obsoleto? Será? No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito do que a gente vai fazer aqui. Bom, então chega de papo aí. E bora utilizar a inteligência artificial para fazer a nossa música. Tudo que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, nada disso existe. Tudo vai ser produzido com inteligência artificial. Vai ser produzido ali na hora, enquanto a gente estiver fazendo. Nenhuma dessas plataformas foi lá no Google e copiou e colou algum conteúdo. Tudo vai ser produzido com base no que a gente for pedindo ali. É um conteúdo totalmente exclusivo. Tanto que a hora que você for fazer o que eu vou falar aqui, você vai ver que o seu resultado nunca vai ser igual o meu. E aí E aí Amém. 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 Tudo isso que a gente acabou de fazer, você detém 100% dos direitos autorais de tudo. É seu, a música, a letra, a arte. E o mais doido, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Não é à toa que tem muito artista aí pela internet já, alegando que a inteligência artificial está se apropriando de trabalhos de outros artistas que estão aí pela internet, né? De artistas renomados e tal. Igual como a gente utilizou o trabalho do Giger pra fazer a nossa capa, que com isso a inteligência artificial estaria infringindo os direitos autorais de outros artistas, né? Mas aqui entra um questionamento que é muito válido, eu acho. Tanto pra quem trabalha com música, como quem trabalha com artes plásticas, né? Quando você está estudando pra aprender alguma dessas carreiras aí, alguma dessas habilidades, com certeza você vai ter que estudar vários artistas que já existem, né? Quando você senta pra estudar música, você vai ler partituras e cifras de vários artistas e de várias músicas que já existem. É impossível você estudar sem ter uma outra obra como referência. Isso inevitavelmente vai influenciar na sua música, na sua arte. Não é verdade? A mesma coisa acontece com quem estuda desenho, por exemplo. Inevitavelmente você vai ter que copiar aí o trabalho de vários artistas famosos que existem até você encontrar a sua própria técnica. E mesmo profissionais mais experientes até hoje, quando vão compor uma música, podem ouvir várias obras de outros artistas antes de conseguir elaborar a sua própria criação, né? Uma coisa muito comum hoje em dia, por exemplo, é quando você vai mixar e masterizar uma música. Já existem vários programas aí no mercado que utilizam inteligência artificial para que você consiga colocar a sua mixagem no mesmo nível aí de uma música famosa que você curte. A gente está o tempo todo rodeado de referências de outros profissionais, de outros artistas. Acho até que foi o Picasso que disse uma frase muito legal que eu utilizo muito no meu trabalho, que é Criar é recombinar. A verdade é que não existe criação do zero. Toda vez que a gente vai criar uma música, uma foto, o que quer que seja, um filme, nós somos resultado de tudo que a gente já vivenciou, de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já aprendeu com a inteligência artificial é a mesma coisa. Ele precisa varrer toda essa informação que existe na internet para conseguir produzir algo para você. Essa é uma discussão complexa e bem filosófica que dá para a gente fazer vários vídeos para discutir em cima disso. Mas o fato é que isso está acontecendo agora. Se tinha alguém aí que ficava dizendo tipo Ai a máquina, a inteligência artificial nunca vai ter a sensibilidade de um artista para compor uma obra, para fazer uma obra de arte. Está mais do que provado que isso acabou. A inteligência artificial está agora aí produzindo desenhos e cara, dá uma olhada nesses sites. Você pode ficar o dia inteiro ali criando desenhos, criando músicas e é impressionante a qualidade dessas obras. É difícil até de acreditar que aquilo ali está acontecendo ali agora e em alta definição, com qualidades extraordinárias, tanto desenhos quanto animações, música, tudo produzido com máxima qualidade. Você mesmo já deve ter seguido alguns artistas aí no Instagram e essa pessoa colocou lá como sendo dela, mas na verdade ela nem sabe como é que faz para desenhar, nem sabe como é que faz para fazer aquilo. Ela utilizou alguma plataforma de inteligência artificial para criar aqueles desenhos todos. O mesmo acontece com a música, tem grande chance aí de você ter dado like e ter salvo uma música em uma playlist sua aí no Spotify, achando que essa música foi alguém que fez. Na verdade, a pessoa produziu isso em alguma plataforma de inteligência artificial. E eu acredito que muito em breve, que a gente está bem perto disso acontecer, que a gente vai acessar um Spotify ou um Netflix aí com inteligência artificial e não vai ter nada lá. Você vai entrar nessa plataforma e vai dizer o tipo de filme que você quer ver, se é ação, ficção, terror, comédia, quais atores você quer, como que é a música desse filme. Qual é o tempo que esse filme precisa ter? Você vai colocar ali várias informações e essa plataforma vai montar esse filme para você na hora ali para você assistir. É exatamente o que a gente acabou de fazer com a música. Já pensou nisso? E a gente está bem perto disso acontecer. Na minha opinião não é a tecnologia em si que é o problema, mas sim a maneira como a gente utiliza ela. Se você simplesmente ficar produzindo conteúdo e divulgando e pagando aí de compositor, né, de artista, sendo que você não fez absolutamente nada disso, eu acredito que esse não seja o propósito mais adequado aí para a utilização da inteligência artificial. A culpa vai ser muito mais sua do que da inteligência artificial, você não concorda? Acho que cabe a nós decidir se a gente realmente vai se colocar em uma posição completamente obsoleta ou se nós vamos conseguir trabalhar em conjunto com esses recursos. E você? O que você acha a respeito desse assunto de inteligência artificial? Se você acha esse tema interessante, eu gostaria de estar vendo outros vídeos a respeito disso aqui no canal, escreve aí nos comentários. Acredite se tem centenas de sites e plataformas hoje já na internet com diferentes propósitos, realizando diferentes tarefas. Alguns são realmente muito impressionantes e é importante utilizar, conhecer, para que a gente possa debater e encontrar maneiras aí de trabalhar com isso de forma equilibrada, ao invés de ficar aí na internet talvez com medo ou preocupado, porque isso não vai levar a nada. A tendência da inteligência artificial sem dúvida nenhuma é cada vez oferecer mais recursos e nós com certeza estamos vendo a ponta do iceberg ainda disso tudo. Tem muita coisa por vir e é importante que a gente saiba lidar com isso que está acontecendo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Valeu e até o próximo vídeo.